Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Falar em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Lembrando a você que nós de direita temos que monetizar o trabalho da direita. Sempre que você puder, dê o seu pix, compartilhe, comente, dá o seu joinha. Vamos trabalhar juntos, porque nós temos que salvar o Brasil. O Brasil hoje é um país que está numa UTI. A gente tem que salvar o Brasil. Nós precisamos reavivar o Brasil. E nós não temos muito tempo. O Brasil está morrendo. Nós precisamos fazer de tudo, um impeachment. Precisamos ir às ruas. Precisamos salvar o nosso Brasil. E somente unidos nós conseguiremos fazer isso. Tem muita coisa para a gente falar hoje. Você sabe que o general falou durante oito horas lá. O que ele falou? O que está acontecendo? O Bolsonaro vai ser preso? Não vai ser preso? Você tem o Ciro Gomes falando umas verdades? Você tem várias coisas acontecendo no dia de hoje? E também, o mais importante que a gente precisa analisar também é... A Globo está indo para cima do Lula. E a pergunta para você é... A Globo acabou a lua de mel? A Globo chegou o momento da Globo ir para cima do Lula? É isso que está acontecendo? Porque nós sabemos que isso iria acontecer. Nós não sabemos quando, mas é fato de que... É questão de tempo que a Globo irá para cima do Lula. Muitas pessoas acreditam que a Globo é petista. Não, a Globo é vendida. Ela tem um propósito dela. Um propósito de poder. E está chegando a hora deles irem para cima do Lula. A pergunta é... Já chegou a hora? Ou ainda está faltando alguma coisa? Então vamos lá, galera, direta ao assunto. Sem muito lero-lero. Olha o que o Ciro Gomes falou aqui. Vamos começar com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é aquele... Aquela caricatura, né? Que ele... Uma criatura caricata. Que ele um dia é de esquerda, um dia é de direita. Um dia ele fala um montão de asneira e outro sim. Mas aqui ele fala umas verdades sobre o governo Lula. Vamos lá. Olha só isso aqui. Veja bem. Nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Anomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Anomami agora. Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo. Ou descuidada. Eu sei que tem muita gente equilibrada. Mas descuidadamente passa celebrando o nosso superávit primário. Aliás, o terceiro nosso superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com o Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada. Está estagnada. Então vamos lá. Aqui é aquele problema, né? O cara é de esquerda, mas ele não quer tapar o sol com a peneira. Ele não quer olhar a multidão do dia 25 e dizer que não tinha ninguém. Então ele precisa falar a verdade. E, pessoal, é esse que é o grande problema dos petistas, né? Aquele núcleo petista. Porque eles são puxa-sacos do Lula, são protetores do Lula, e não vivem mais na realidade. Eles vivem num mundo paralelo, no Nárnia. Então o que acontece? Eles acusaram o Bolsonaro de genocídio. Levaram o Bolsonaro para a corte de Haia. Que isso, o processo está bem avançado. Você sabe que na corte de Haia, um bando de esquerdista, está bem avançado. Só que agora ficou sabido que o governo Lula morreram-se mais índios do que no governo Bolsonaro. Então, se o governo Bolsonaro foi acusado de genocídio, o Lula também deveria ser acusado de genocídio? Não somente deveria, como já está sendo. O Gustavo Gaia já protocolou um pedido exatamente sobre isso. Para acusar o governo Lula de genocídio. Porque, exatamente, se eles estão julgando o Bolsonaro por um genocídio que matou menos pessoas do que o governo Lula que os está acusando, o verdadeiro genocídio seria, então, o Lula. Então são essas coisas. Então ele tem que falar a verdade. Ele tem que falar, olha, não dá para esconder. E aí ele vai para a mídia. A mídia, a grande mídia, esconde isso. Eu não vi ninguém cantando musiquinha. Eu não vi ninguém falando do genocídio do Lula. Ninguém falou nada. Mas por quê? Porque a mídia é comprada. A mídia é comprada. Eles têm narrativas. E a narrativa é destruir o Bolsonaro. Você sabe, como eu sei, que não teve nenhum genocídio no governo Bolsonaro? E a realidade é que não tem nenhum genocídio no governo Lula também. Não tem. Nenhuma das duas coisas são genocídios. Mas a esquerda criou a palavra genocídio para eles. E tudo agora, na cabeça de um esquerdista analfabeto funcional e analfabeto de verdade, é genocídio. Tudo, tudo para eles é genocídio. Ah, matou uma criança e uma mulher. É genocídio. Ah, matou um índio. É genocídio. Eles não sabem nem o significado da palavra. Eles não têm o menor entendimento. Mas é uma palavra de peso. É uma palavra usada estrategicamente para denegrir a imagem de alguém. Por isso que, durante a campanha, o Lula podia chamar o Bolsonaro de genocídio, mas nós não podíamos dizer que o Lula se envolvia com Maduro. Não podia. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo de Maduro. Esse é o nível que nós chegamos no nosso Brasil. Você podia chamar o Bolsonaro de genocida. Sem nenhuma prova, sem nada que aconteceu, você podia. Já o Lula, com todas as provas, com fotos, com falas, com vídeos, que ele é um apaixonado pelo Maduro, não podíamos fazer. Hoje, você vê o Lula com o maior número de índios mortos e você vê o Lula ontem mesmo abraçado com o Maduro. Então, você entende o nível do que nós estamos lidando. Aí, o Sirus, ele continua falando algumas das neiras com algumas verdades. Você não pode confiar no Siru. O Siru é um 7-1 tremendo. Siru Gomes diz que Bolsonaro será preso, mas critica Moraes. Ex-presidenciável declara que o ex-chefe do Executivo deve ser assegurado devido ao processo legal. Que o STF age com estrelismo. Então, olha aqui. Vai ser preso, mas espero que com a prudência e a franquia a qual ele tem direito, como qualquer bandido, mesmo que seja uma pessoa como ele, qualquer bandido tem direito ao devido processo legal. Ciro Gomes tem seu críticas ao manejo do caso contra o Bolsonaro, que tramita no STF. Ser por estrelismo, continuar a fazer bobagem com decisões monocráticas e precárias, vai só cevar o argumento que cada vez mais faz ilegítima, na opinião pública, a sua conduta. O ex-governador do Ceará também criticou diretamente a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que está à frente dos inquéritos. Ele afirmou que, apesar de ser muito qualificado, o magistrado corre o risco de ser suspensão de conduta. É isso que o Bolsonaro já está iniciando no meio do povo. Para o petista, Bolsonaro deve ser garantido o seu direito, amplo, total e irrestrito à defesa. A presunção da inocência a todos os recursos da justiça. Ciro Gomes também disse que só uma condenação definitiva Bolsonaro pode pegar pelos seus gravíssimos supostos crimes. Então você vê que, por exemplo, até o Ciro Gomes está criticando o Alexandre de Moraes, até o Ciro Gomes, que odeia o Bolsonaro, que mente sobre o Bolsonaro todo o tempo, ele está indo para cima da Suprema Corte, com medo, porque também não quer ser preso, disse que o Alexandre de Moraes é alguém muito capacitado, você sabe que o Alexandre de Moraes é alguém desqualificado, era alguém que não deveria nunca estar na Suprema Corte, ele está na Suprema Corte porque a Suprema Corte é algo político e não algo técnico. Porque nós temos que entender que mesmo na nossa Constituição, que não dá muitas... Não fala que você tem que ser muita coisa para você ser um juiz, infelizmente. Mas é mais ou menos como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós temos nove juízes da Suprema Corte, no Brasil temos onze. E as qualificações são as mesmas. Você precisa ser alguém, em outras palavras, que entenda da lei e seja alguém que não somente entenda, mas seja alguém que entenda mais do que o comum. Ou em outras palavras, que tenha escrito livros, que tenha escrito teorias, e etc, 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 etc. Nos Estados Unidos, todos os juízes da Suprema Corte são juízes de carreiras, professores universitários, com vários e vários e vários e vários livros escritos, etc, etc. No Brasil, normalmente, são advogados de porta de cadeia que não têm qualificação nenhuma para ser um juiz. A maioria deles nem juiz nunca foram. Nunca foram qualificados para ser juiz. Então, esse que é o grande problema. Nós temos pessoas desqualificadas na Suprema Corte. Isso são fatos indiscutíveis. Cadê as obras? Cadê as obras dos ministros? Mostra para mim as grandes obras de todos os ministros que nós temos. Cadê as grandes obras deles? Cadê o juiz de carreira? Você tem ali alguns que... Um, por exemplo, o Dino, o comunista Dino, foi juiz. Não era. Foi juiz de carreira. Mas cadê suas obras? Cadê suas obras? Então, esses são os questionamentos. Então, claro que ele vai dizer que o cara é bom, tal, tal, mas porque ele está com medo dele. Mas a realidade é essa. O Bolsonaro está agindo porque existe, claro, uma perseguição. E não é só bolsonarista que vê essa perseguição. Qualquer pessoa no Brasil que ainda pensa, sabe, está vendo que tem uma perseguição contra o Bolsonaro no nosso Brasil. E isso é um grave problema que tem que ser resolvido. Vamos lá agora falar do ponto principal e depois a gente volta com outro ponto, que é a Globo. Cara, eu falei para vocês já tem mais de um ano e meio, dois anos, que a Globo iria para cima do Lula. A questão é que eu sempre debati com vocês era quando. Porque algumas coisas tinham de acontecer ou algumas coisas têm que acontecer. A política é um jogo de xadrez, movimentos de peças. E às vezes você precisa essa peça ser movida para que você mova essa. Se não se move essa, você não pode mover essa. Então existem jogadas que são assim. É um quebra-cabeça. Você precisa daquela pecinha. Então o que a gente nota é que a Globo ela não é petista. Ah, Fábio, mas fica puxando o saco. A Globo tem interesses em puxar o saco do PT no momento. Não quer dizer que a Globo seja petista. O Alckmin, no momento, ele puxa o saco do Lula. Não quer dizer que o Alckmin é um petista. Se realmente crescer o movimento de impeachment contra o Lula, o Alckmin vai dar uma rasteira no Lula. E o Alckmin vai ser presidente. A gente sabe disso. Então a gente precisa observar essas coisas. Agora, a Globo ela está com duas situações. Ela não gosta do Bolsonaro, do bolsonarismo, e ela não gosta do Lula. Só que a maioria hoje apoia o Bolsonaro. Então eles precisam acabar, entre aspas, com o Bolsonaro para que eles continuem agora indo para cima do Lula. A visão da Globo sempre foi ter alguém da terceira via como presidente do Brasil. Sempre foi isso. O sistema não gosta do Lula, o sistema não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele que queria limpar o sistema, tirar toda a corrupção do sistema, e o Lula é aquele que quer levar o sistema para o comunismo. Então nenhum dos dois beneficia um sistema corrupto. O sistema corrupto quer continuar sendo corrupto. Ele quer continuar comprando, ele quer continuar com o Pix, ele quer continuar com as emendas, ele não quer nenhum nem outro. Eles querem alguém do meio. Então você vê que por isso que eles atacam mais o Bolsonaro, por o Bolsonaro ser o mais forte, mas conforme a página vai virando, eles começam a ir para cima do Lula. Olha só, vou botar alguns exemplos aqui para você. Não vou nem botar os vídeos todos, porque eu não sei se você assiste todos os meus vídeos, mas você vai ter uma ideia aqui de quantas coisas aconteceu somente essa semana. Vamos lá, olha só isso aqui. Tentando fazer força a todo esse movimento, tentando ver de que maneira a gente vai mostrar no calor das ruas que nós que vencemos, porque venceram e tudo mais. Só que a base de Jair Bolsonaro, Basília Rodrigues, eles são muito potentes em dizerem, olha, vocês não têm a força nas ruas que nós temos. Vocês não têm. Aqui diz que Bolsonaro é muito potente e, claro, o Lula não tem a força que nós temos. O Lula diz que vai às ruas, a esquerda vai às ruas no dia 23. Cara, vai ter muita gente, acredito eu. Vai ter um terço do que teve Bolsonaro e a gente vai tirar foto, a gente vai fazer live, vai mostrar, porque a Globo vai querer dizer que teve milhões de pessoas. Mas vamos lá. Aí você viu o Kilari, olha só isso aqui. Espera aí, o som. Vamos lá, é complicado a gente falar do encontro se nem o Maduro falou, nem o Lula falou. O fato é o seguinte, a fotografia dos dois rindo, aquele risão assim, de grandes amigos, não é conveniente ao momento. A pergunta para você, a Globo não sabia que o Lula era um ditador? E aquela palhaçada da carta pela democracia, que o Lula é democrático? Lula é apaixonado por ditadores sempre. Todos nós sabíamos. moço, não existe inocente na Globo. A Globo sabia que o Lula era um ditador, mas apoiou o Lula assim mesmo. E fica com essa cara de batata, como se tivesse espantada de que o Lula está abraçando o Maduro. Lula abraça o Maduro, Lula abraça o Ortega na Nicarágua e o Putin. E também o Hamas. É isso que o Lula faz. Mas tem mais, tem mais. Vamos lá. Olha aqui, mais, rapidinho. Vamos lá. Olha isso. Ingenuidade, uma ingenuidade até perigosa. Lula não tem nenhum problema com ditadores. A história mostra isso. Já uma longa história. Lula sempre foi um avalista de ditadores amigos. Da ditadura em Cuba, da ditadura na Venezuela, da ditadura na Nicarágua. hoje é um avalista da ditadura de Putin. Mas peraí, mas peraí. E você não sabia disso, não? Você não sabia disso? Você não sabia que o Lula sempre foi isso? Ah, sabia. Então por que vocês apoiaram o Lula? Por que apoiaram o Lula se vocês sabiam tudo isso? Ah, mas o Lula está lutando contra a questão de Israel porque o Lula ama as criancinhas. Ele não ama as criancinhas que estão morrendo na Venezuela? Ele não ama os milhares de pessoas, sete milhões de pessoas que fugiram da Venezuela? Ele não ama as pessoas que estão morrendo na Ucrânia? Peraí, peraí. É um amor seletivo? Então vocês, jornalistas da Globos, vocês não sabiam de tudo que está acontecendo? Porque muitas pessoas... Ah, eu estou surpreso. Eu estou surpreso. Não, não tenho nenhuma surpresa. Nós aqui no nosso canal, você que é escrito no meu lado, você não está surpreso de nada. Você sabia que o Lula é isso. Você sabia disso. Você sempre soube disso. É a grande verdade. E tem mais. Vamos lá. Estou só mostrando para vocês alguns. Vamos lá. Olha isso. Olha. Um ditador que faz isso com a imprensa. Esse deboche de não respeitar, de não responder, isso é coisa de ditador. Aqui, não sei se ele está falando do Maduro ou do Lula, porque a jornalista também fez uma pergunta para o Lula e perguntou, Lula, o que você tem a dizer da manifestação do dia 25? Eles vaiaram a jornalista, fizeram piadas e não responderam, fizeram, ficaram calados. Aí o Maduro ficou calado com o repórter deles, aí eles se doeram. Ai, que ele é um ditador. Se ele é ditador, o Lula também é, porque o Lula fez exatamente a mesma coisa. Mas aqui ele critica quem? Lula, porque ele diz que o Lula está fazendo férias com o ditador. É claro. Então, peraí, Fábio, está todo mundo criticando o Lula? Tá. Tem mais. Peraí que tem mais. Tem mais. Tem a outra aqui da... 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 da Verinha. da Verinha não, da... da Tô Com Medo. A Tô Com Medo tem outra. Olha isso aqui. É de que o presidente Lula, conforme o próprio discurso dele hoje na CELAC, conseguisse uma nota da CELAC, ou seja, dos países latino-americanos, incluindo ali o Caribe, soltassem uma nota de repúdio. Eu não vi nota nenhuma. Não sei se vocês viram. Além disso, o presidente Lula teve uma reunião em separado. A ideia era o Lula e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que também se... Ele queria uma nota de todos os países dizendo que Israel era genocida. E todo o país falou você tá maluco, cara, você tá doido, não existe genocídio, você tá tomando cachaça e falando besteira. E aí que tal? O Lula, ele é um bosta insignificante quando a gente fala da geopolítica. Mas na região ali da América do Sul, América e no Caribe, o Brasil deveria ser uma liderança, mas não é, porque nós temos um desgoverno. Essa é a grande verdade. Então, nós temos que observar isso e entender isso. O Lula é um zero à esquerda no mundo e esse jornalista, o Mário Sabino, ele tá tendo uma coerência nesses últimos dias, né? Tenho lido bastante sobre as matérias dele. Apesar de Lula, os brasileiros diferenciam a Palestina do Hamas. O Lula é um imbecil funcional e ele é um antissemita, né? O Lula é o que temos hoje de mais próximo do que é e foi o nazismo. O Lula. A esquerda brasileira, eles são o mais próximo que existe do nazismo. Eu tenho pesquisado bastante sobre essa questão do debate de que o nazismo era de direita ou de esquerda, né? Então você tem vários filósofos, vários intelectuais de direita e esquerda debatendo sobre esse assunto. E eu cada vez mais que tenho falado pra vocês, eu vejo que o nazismo ele era algo que não era nem de direita e nem de esquerda, né? Ele era algo que tinha um pouquinho dos dois, mas não era nenhum dos dois. Mas no Brasil, o nazismo, ele está sendo abraçado pela esquerda brasileira, eles estão propagando o ódio aos judeus, existem esquerdistas já duvidando ou questionando se houve ou não o holocausto, existem os esquerdistas questionando se realmente morreram seis mil, seis milhões de judeus, ou seja, o Lula está fazendo um papel de ódio e por isso o Hamas agradeceu ao Lula. O Lula é o único bandido no mundo, bandido não, desculpa, presidente do mundo que foi elogiado por uma organização terrorista. O Lula é o único. O Lula ele fez agora uma reunião com os países aqui caribenhos e alguns países da América do Sul e ele queria que todos os países o apoiassem para se levantar contra Israel e chamar Israel de genocida. Só que os países olharam para o Lula e falaram Lula, tudo bem que você é bêbado, cachaceiro, vagabundo, nós de esquerda não podemos falar as cagadas que você está falando porque você é um imbecil. Em outras palavras, eles convenceram Lula que não, não aceitam falar isso porque ninguém vê Israel como um genocida senão um imbecil como Lula. Uma pessoa que realmente não deveria estar como presidente, deveria continuar na cadeia se não fosse o golpe para tirá-lo da cadeia. Mas tudo bem. Então o que acontece? Eles inventaram esse monte de mentira e aí fizeram uma pesquisa. Olha o que a pesquisa do povo brasileiro ela fala. A pesquisa é interessante. Apesar de Lula e também da imprensa porque o Lula a imprensa tem sido o panfleto do Lula então apesar de Lula e também da imprensa que embaralham Hamas e Palestina é o que mostra a pesquisa Quest divulga na semana a Quest fez uma pesquisa sobre a opinião dos brasileiros sobre Israel e Palestina presta atenção os jornais deram destaque a um dos dados da sondagem de que a opinião favorável a Israel caiu de 52% para 39% e a desfavorável subiu de 27% para 42% entenda estão falando de Palestina e Israel vamos lá vamos ao contexto vamos ao contexto e depois a outros dados da pesquisa contexto a empresa e o governo que são a mesma coisa a imprensa e o governo hoje trabalham juntos brasileiros se concentram na fortíssima reação militar de Israel ao ataque que sofreu no seu antissemitismo explícito ambos demonizam israelenses e se baseiam no número não verificado de 30 mil mortes de civis em Gaza fornecido por um certo ministério da saúde controlada pelo Hamas é como se Israel não tivesse matado nenhum terrorista nesses quatro meses de guerra é como se a Palestina e a Hamas fosse a mesma coisa então primeiramente que você está atacando um grupo terrorista que é o Hamas Hamas e Palestina não são as mesmas coisas aí a mídia mentirosa brasileira junto com o cachaceiro dizem que Israel matou mais de 30 mil só que esses números não são confirmados esses números são o número do Hamas por exemplo o Hamas disse que Israel tinha jogado um míssel que tinha matado 500 pessoas no hospital depois de uma investigação ficamos sabendo que quem jogou o míssel foi o próprio grupo terrorista e 50 pessoas morreram e não 500 a mesma coisa saiu essa semana um vídeo dizendo que soldados israelenses começaram a atirar de maneira maluca em pessoas que buscavam comida e os soldados mataram 120 pessoas a verdade começa a sair e dizer que isso é tudo mentira a verdade essas pessoas correram para pegar comida e a maioria das pessoas que morreram que não chega a 120 pessoas foram mortas pisoteadas pisando uma nas outras então você vê que a mentira ela corre solto mas no Brasil de acordo com o Alexandre Moraes ele luta contra fake news o Alexandre Moraes vai fechar a Globo por causa da fake news ou vai continuar aberto ah entendi não pode ser fake news né é bom foi a agência de notícia palestina esse órgão muito independente que divulgou que soldados israelenses eram responsáveis por mais de uma centena de mortes de palestinos na distribuição de ajuda humanitária que demonstrou o caos em Gaza os jornais fizeram um escarcel condenando de antemão os jahaelenses mas com o passar das horas foi-se impondo aversão de Tel Aviv segundo o qual a maioria das mortes se teve por pisoteamento e atropelamento pelos caminhões que portavam ajuda que os soldados que faziam a escolta do comboio atiraram apenas quando grupos se aproximavam perigosamente deles é o que os soldados fazem quando se sentem ameaçados atiram a culpa de Israel no episódio que era direta passou a ser indireta por não ter organizado direito a distribuição de mantimentos e os jornais que apontaram o dedo só contra israelenses tentam sair de fininho da história não aprenderam nada ou não quiseram aprender com aquela fake news igualmente espalhada pelo ramais de que Israel havia bombardeado o hospital em Gaza matando centenas de inocentes então você vê a mídia brasileira esse lixo de informação eles contaram uma grande mentira quando a verdade começou a surgir eles simplesmente fingiram que não tinham contado a mentira e também não contaram a verdade deixou a população brasileira na idiotice mas a verdade é que tudo foi mais uma mentira do ramaz cara o meu problema é como é que as pessoas elas simplesmente pegam as informações que o ramaz dá pra eles como se isso fosse verdade por que eles não esperam porque é método você sabe que é método a eles não importam a verdade a eles não importa a verdade eles querem dar a notícia e a notícia de que Israel metralhou 120 pessoas ela dá muito mais reação do que uma mensagem dizendo que olha não foi Israel quando a notícia saiu que Israel não matou as pessoas a mídia que dizia que Israel matou um montão de gente mudou e falou assim ah mas é culpa de Israel porque eles não organizaram direito então Israel agora está sendo terceirizado a culpa terceirizada antes vocês estavam falando que a culpa de Israel porque os soldados pegaram as armas e simplesmente atiraram nas pessoas porque são os malvadões nas histórias aí vocês mentiram descobriram que era mentira mas a culpa continua sendo de Israel porque eles foram pisoteados por eles mesmos porque Israel não soube organizar mas você vê como é que estão as coisas não soube organizar não soube organizar a imprensa praticamente ou convenientemente se esqueceu dos 130 israelitas que ainda são reféns e ramais entre eles mulheres e crianças e dois foguetes que ainda continuam e dois foguetes que ainda continuam ser lançados pelo grupo terrorista contra Israel responsabilia-se apenas o governo israelense pela guerra e ele certamente tem muita culpa pretérita mas se omite um fato simples o fato simples é que se Hamas devolvesse todos os reféns sem quaisquer condições e parasse de lançar foguetes contra Israel a agressão já existia a agressão que já existia antes da guerra e que continua a ser perpetrada o primeiro ministro israelense Benjamin Nataniago ficaria sem pretexto para dar continuidade a ação militar de Israel em Gaza bem simples se Hamas tivesse devolvido todos os reféns e parasse de jogar mísseis em Israel Israel já não estaria atacando Gaza bem simples assim somente um imbecil petista não entende isso já que Hamas quer mesmo é que outros militares de escudo manda o palestino sejam mortos por Israel para efeito de propaganda de superioridade moral contra o inimigo que quer exterminar e como Benjamin Netanyahu cada vez mais impopular em seu país vê na guerra uma forma de permanecer no poder haverá outro banho de sangue na cidade de Rafag onde a maioria dos terroristas se entreencheram covardemente galera então por exemplo você entender aqui o Netanyahu ele está sofrendo muito em Israel ele não é uma pessoa popular e ele sai e volta sai e volta nessa batalha só que com essas idiotices do Lula esse imbecil funcional com as cagadas que Hamas está fazendo está fortificando cada vez mais o Netanyahu no poder porque eles como eu falei se o Lula realmente se preocupasse com as pessoas com as crianças e mulheres que ele diz que é tudo mentira ele se reuniria com o seu amigo o grupo terrorista de Hamas que é amigo do Lula e diria olha entrega os reféns e para de lançar mísseis e pronto tem paz Israel não ia fazer mais nada acabava o problema porque mesmo que Israel quisesse continuar atacando não teria como porque não teria desculpa de atacar mas o que acontece sempre quando Israel está sendo pressionado a parar acessar fogo Hamas joga umas bombas em Israel Hamas não entrega as pessoas sequestradas então dá legitimidade para que Israel continue atacando ex-comandante do exército presta depoimento de oito horas sobre tentativa de golpe o ex-comandante do exército general Marco Antônio Freire Gomes prestou um depoimento de quase oito horas nas sedes da Polícia Federal nesta sexta-feira então várias pessoas me mandaram várias mensagens sobre isso aqui Fábio estou muito preocupado porque esse general ele ficou oito horas falando ele entregou o Bolsonaro vamos lá primeiro que isso não é uma delação premiada um depoimento porque o depoimento demorou tanto eu quero que você comece a fazer análise aprenda a fazer uma análise vamos observar alguns pontos para a gente entender porque Fábio você sabe o que ele falou não eu não sei como é que eu vou saber o que ele falou não sei mas existem várias pistas como se faz uma análise é igual o Sherlock Holmes é um detetive procurando pistas para entender o contexto total do que está acontecendo então qual a pista que a gente olha nesse momento aqui nada foi vazado você reparou isso? você reparou que sempre a Globo sabe sempre quando há um depoimento de qualquer pessoa ah Fábio mas é documento sigiloso cara não existe sigilo para a Globo a Globo sabe tudo quando falavam do vídeo do Bolsonaro que eles tinham encontrado a Globo já estava falando do vídeo agora por que que nada foi vazado Fábio quando é que a Globo não vazou quer ver outra coisa que a Globo não vazou o vídeo da Itália aquele vídeo que o Alexandre Moraes mentiu para a população brasileira dizendo que ele foi agredido mentiroso Pinóquio e chegou no Brasil disse que foi cara cometeram um crime o Alexandre Moraes cometeu um crime abuso de autoridade porque ele mentiu dizendo que tinha sido agredido mentiroso quer dizer o filho tinha sido agredido mentira ninguém foi agredido ah porque tem vídeos a polícia da Itália falou que era mentira não tinha nenhum crime o vídeo chegou no Brasil cadê o vídeo por que que a Globo não vazou esse vídeo você acha que a Globo tem acesso com certeza que tem por que que não vazou porque não convém a eles vazar por que que o inquérito desse desse general não vazou porque não tem nada ali que pode criminalizar o presidente Bolsonaro é bem simples ah é claro que eles vão inventar coisas não mas o general disse que estava comendo um sanduíche do lado do presidente e naquele momento o presidente tinha um soldadinho de chumbo ele botou na mesa ah eu estava comendo um hot dog com o presidente Bolsonaro e ele deu um soco na mesa falou que tinha que virar o jogo vai inventar umas merda dessa aí que a gente está cansado de ver essas invenções como nós falamos ontem para você ah o Bolsonaro ele os bolsonaristas fazem como o pessoal criminoso eles esconderam as mensagens criminosas você fala meu Deus do céu como que essa piada federal ela pode dizer que o Bolsonaro escondeu como é que escondeu o crime se escondeu porque é assim vou explicar para você mais uma vez um negócio de ontem quando um bandido esconde o crime é porque o crime é encontrado entendeu por exemplo o bandido ele escondeu a droga debaixo do carro a droga é encontrada por definição nós descobrimos que foi escondida pelo criminoso como é que você sabe que ele escondeu porque foi encontrada se a mensagem suposta foi apagada e eles não tem como recuperar a mensagem apagada então não tem como eles dizerem que a mensagem era criminosa ou que aquilo ali era um crime como você vai dizer que algo é crime se você não tem acesso ao mesmo então não faz o menor sentido então muita preocupação por besteira se não vazou nada é porque não tem nada a gente sabe que não tem nada porque é aquela coisa assim Fábio como é que você tem tanta certeza porque a gente sabe que Bolsonaro não fez porra nenhuma de golpe por isso que eu tenho certeza não tem nada então como nunca existiu um golpe não adianta eles podem fazerem depoimentos de quem eles quiserem no final do dia eles vão encontrar nada o que eles vão criar são narrativas ah eu estava na mesma reunião a reunião que tinha garçom garçonete fotógrafo o Bolsonaro deve ser o presidente mais burro do mundo que queria dar um golpe em frente garçom fotógrafo jornalista gravado é uma coisa assim o golpe tupiniquim é o golpe sem armas com mulheres com bíblias e um presidente que esclareceu o segredo do golpe em uma gravação onde tínhamos garçons fotógrafos garçonetes o carinha do café peraí peraí amigo traz um cafezinho aqui por favor obrigado obrigado tomando um café vou dar um golpe agora a gente vai dar um golpe de estado golpe de estado é o segredo nacional em frente de todo mundo sendo gravado pra todo mundo ver então é mais ou menos isso então é tudo coisa você para assim você fala meu Deus realmente esse careca acha que o povo brasileiro vai acreditar nisso é sério isso tá bom que o povo petista eles são eles tem um problema eles tem um problema eles são o povo petista quando eu assisto o Walking Dead eu assisto o Walking Petista é o Walking Dead é o zumbi o petista é o zumbi o cérebro não funciona mais os caras simplesmente eles seguem o Lula então eles são papagaios do Lula o que o Lula fala eles repetem eles são o eco o Lula fala ai ele fala ai ai é o petista eles não pensam por si próprios são deprivados de inteligência não pensam por si próprios então talvez um petista pode estar sendo enganado com isso tudo mas nenhuma pessoa que pensa está mas é isso aí galera Deus abençoe vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês amanhã às 6 horas da manhã pessoal vamos estar juntos porque nós precisamos vencer essa grande batalha Deus abençoe você tchau 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 sapis tchau tchau